Que Fortaleza é a cara do verão, ninguém tem dúvidas. Mas o que muitos não sabem é que a região nordeste é responsável por sediar 12% das lojas virtuais do Brasil, sendo que apenas a cidade de Fortaleza já movimentou cerca de 435 milhões de reais nos últimos anos. De olho nos desafios que a região enfrenta, o E-Commerce Brasil realiza nos dias 6 e 7 de dezembro a Conferência E-Commerce Brasil Nordeste. Nesta terceira edição, o evento que acontece no Gran Mareiro Hotel conta com mais de 400 congressistas. Você não vai perder essa oportunidade, vai? Inscreva-se e participe. O link de inscrição está na descrição do vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho